Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? Cinco! Quatro, quatro, três, dois, um! Parabéns, Raiane, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal! Eu sei pra já, eu sou eu, assim sem você. E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas pra mamãe, Angelo e papai Jorge! Palmas pra família! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Sem beijinho, do xixi sem claudinho, sou... E Raiane, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Aliás, deixa eu organizar vocês. Junta mais, galera. Junta mais. É assim se passar carro não atrapalha a gente. E minha amiga, eu queria que você ficasse bem no meio da galera. Isso, junta todo mundo bem pertinho. Eu quero que você realmente sinta-se abraçada por todo mundo. Raiane, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro, é assim... Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Até você deu risada porque você pensou também. Mas uma coisa, Raiane, você pode ter certeza absoluta. Não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor, é a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente pra você. E por que eu digo isso, Raiane? Um carro decorado, soltando fogos, entregando presente... Minha amiga, qualquer Zé Ruela faz isso. Mas a missão que... É verdade. Mas a missão que os seus pais me deram, em nome de toda a família de vocês, de toda a sua família, foi tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por você em algo visual. E a missão, minha amiga, é muito, mas é muito difícil. Porque é muito amor. Mas eu prometo que eu vou tentar. Parabéns de verdade por você ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Uma coisa, Raiane, você pode ter certeza absoluta. Esse tipo de homenagem, só realmente uma mulher muito, mas muito amada, especial. e diferenciada. Tenho o privilégio de receber. Parabéns de verdade por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família. Pode bater palma, que ela merece mesmo, galera. E eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que toda essa galera deseja para você nesse dia tão especial. Receba essa mensagem com muito carinho. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Para falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal. E a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa que eu tenho uma mensagem dos seus pais para você. Então junta bem, galera. Vamos tudo bem juntinho. Vamos tirar uma casquinha da Rayane. Junta mais aí, galera. Vem, vem, vem. Filha. Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha. E que muita gente deve estar pensando assim. Essa família é louca. E nós, filha, você sabe. Nós realmente somos. Somos loucos por você. E queríamos te dar um presente que ficasse realmente guardado e eternizado no seu coração e na memória de todos. Porque uma menina, uma mulher especial, merece uma homenagem especial. Hoje, você completa 15 anos. Uma data muito, muito especial na vida de uma mulher. E não importa o tempo, não importa a idade, não importa nem o seu tamanho. Para nós, você sempre será a nossa menininha. A nossa princesa. E acredite, todos nós faremos o possível e o impossível para transformar todos os seus sonhos em realidade. Às vezes, filha, as pessoas olham um carro de loucura de amor e acham que isso só acontece em novela, só acontece na televisão. E na vida real, também existe. Porque, graças a Deus, nós somos uma família que temos muito orgulho de você. Você não faz ideia da menina e da importância que tem em nossas vidas. Agradecemos a Deus todos os dias por termos o privilégio de termos você fazendo parte de nossas vidas e de nossa história. E, filha, se alguém acha que o que a gente está fazendo para você é mico, para todas elas, nós respondemos mico é não ter ninguém para amar. E a gente te ama demais. Feliz aniversário. Uma salva de palmas que a nossa homenageada merece mesmo, galera. Eu queria chamar aqui a minha amiga Ângela e meu amigo Jorge. Chega mais aqui. Vem cá. Vem cá. Só salva de palmas, galera. Não estava combinado, né? Aqui do ladinho, aqui do ladinho. Às vezes eu chamo as pessoas para falar no microfone o povo morre de vergonha. Fala assim, ai caramba, o que eu vou falar? Então vou dar uma dica para vocês. Não importa se é um discurso. Não importa se são três palavras. O que importa de verdade é que venha do coração. E relaxa porque lágrimas de felicidade, lágrimas de alegria, elas são doces. Então, mostra realmente essa sensibilidade. E eu vou dar uma força para vocês. quer ver? Uma salva de palmas, galera! Uma salva de palmas, galera! Filha, mamãe te ama muito. Parabéns por esse dia tão lindo que você está fazendo 15 anos. Desculpa, mamãe, nunca te falar que te ama. Mas eu te amo muito. Desculpa. Feliz aniversário. Eu te amo, filha. Do fundo do meu coração. Você é a melhor força que aconteceu na minha vida. Te amo. Eu vou dar uma dica para você, minha amiga. Fale, eu te amo todo dia. Principalmente para quem você ama. Fala, e fala muito. Seja para a sua filhada, seja para o seu amor. Fale sempre, eu te amo. Nunca, nunca deixe de falar. Então eu queria que vocês dois fossem lá, dessem um beijo, um abraço nesse presentão de Deus. Uma salva de fama, galera! Agora, galera, eu deixo o microfone aberto aqui. Eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha aqui para a nossa homenageada. Queria que vocês ficassem bem juntinho, junta bem, da Rayane. Chega mais, parça. Uma salva de fama, galera! Olha, vou falar uma coisa para você, meu querido. Quando você veio para cá, você deixou seu copo lá. Mas eu acho que quando você voltar vai estar vazio. Eu estou cheio. Cara, eu não tenho muitas palavras para falar, não. Eu só queria desejar os parabéns para ela, que eu sei que ela é uma sobrinha muito linda. Eu adoro ela. Né? E só isso aí que eu tenho para falar e desejo um feliz aniversário para ela. Tá? Tchau. Parabéns, Rayane. Mais palmas aí, galera. Contigo que ele merece. Vai lá pertinho desse presentão de Deus. Quem mais, galera? Mais alguém? Eu queria chamar minha amiga Raiane aqui. Chega mais, Raiane. Vem cá, amiga. Uma salva de palmas, galera, para a nossa homenageada. Eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem. Se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. É o carinho, o respeito e o amor da sua família. e isso não tem preço. Nos dias de hoje, uma das coisas mais raras é você ter um filho que você possa realmente se orgulhar e admirar. Porque o mundo hoje está muito cruel. E a sua família tem o privilégio de ter muito carinho, respeito e admiração por você. Eu estou muito feliz e muito honrado de verdade de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor entre você e a sua família. Então eu queria que você agradecesse o carinho de todo mundo que está ali. Eu vou te dar uma força, quer ver? Palmas para a Raiane! Ai, que beleza! Ficou assim, obrigado, me trouxe a dois reais. Obrigada, gente, pela consideração de vocês e por ter chamadas aqui para comemorar o aniversário comigo e só. Obrigada! Uma salva de palmas, galera! Você merece, amiga! Vai lá juntinho da galera! Eu quero que você fique bem no meião ali, Raiane! Bem no meião da galera! Pessoal, é o seguinte, eu vou colocar uma música que eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz e canta bem alto. Parabéns a você de essa carta querida E para a Raiane nada! Então, como é que é? É PIC! É hora! 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 Galera, vamos cumprimentar nossa homenageada. Hoje vai ser uma festa Como a Paraná O toque pra você É o seu ano que faz Vamos perfeitar Os amigos vão ser bem E o ferro cidades Amor no coração Que a sua vida Veja sempre Nesse emoção Bate, bate, calma Que é hora de cantar Agora estamos juntos Vamos lá! Parabéns Parabéns Modeando teu fim E o ferro cidadã Parabéns Parabéns Terceiro Andrés Que a sua vida E o ferro cidadã É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Ha! Sim! Vamos! Hoje vai ter uma festa Hoje em Paraná, no nosso irmão você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber E felicitar os amores do coração Pra sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá E nós da homenagem, galera, coração, do Cura de Amor SP Queremos agradecer a participação de todos na homenagem Agradecer a toda a sua família, obrigado pelo carinho, pela confiança Agradecer a você, Anjo, agradecer a você, Jorge Obrigado de verdade por me dar o privilégio de estar aqui Agora, galera, pra encerrar a sua homenagem Um abraço de família Marrona Parabéns 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 Obrigado.